As distribuidoras de energia elétrica de todo o país iniciaram uma campanha de alerta sobre os riscos de acidentes com choques elétricos. No Paraná, a Coppel já contabilizou oito ocorrências fatais, fatais gente, só este ano. E também está realizando o trabalho de prevenção. Quem já levou tem trauma. Só no ferro às vezes passar roupa. É um susto, né? Quem não levou... Nem quero. Com choque elétrico não se brinca. Se em casa, com as baixas tensões das tomadas, o susto é grande, um contato com a rede média ou a de alta tensão pode ser fatal ou deixar sequelas graves. Nós temos ocorrências de acidentes graves por toque na rede de média tensão, né? Que quando não são fatais geram sequelas gravíssimas como perdas de membros, inclusive. No Brasil, os índices de acidente vêm caindo, 13,5% a cada ano. Mas ainda fazem vítimas. Trabalhadores da construção civil, da área rural e as crianças que soltam pipas estão entre as principais. No ano passado, o país registrou 841 acidentes com choques elétricos. 317 foram fatais. 182 deixaram lesões graves e 342 lesões leves. No Paraná, foram 10 acidentes fatais em 2013. E este ano, 8 até agora. 3 na área rural, 4 na construção civil e 1 por furto de energia. Por conta de números tão preocupantes, as distribuidoras de energia de todo o país iniciaram nesta segunda-feira campanhas como essa aqui em Londrina. É a Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica, que tem como slogan, escolha a vida. No primeiro dia, uma tenda no calçadão divulgou os perigos e sobre o uso seguro da energia elétrica. Rosalina ficou tão interessada que já combinou uma palestra com os voluntários da Copel aos alunos dela, que participam da educação para jovens e adultos. A gente tem que aproveitar todo o momento, o movimento mesmo, trabalhar o nosso dia a dia e nada mais justo levar esse assunto para a sala de aula. No meio da brincadeira, Nicolas, de 6 anos, aprendeu sobre os riscos da pipa, perto dos postes da Copel. Onde é que você soa? No campinho. Até o dia 17, as orientações também vão parar nos canteiros de obras, nas cooperativas de agricultores e casas agropecuárias, além das escolas, para um bate-papo com as crianças. É o público-alvo da campanha, que muitas vezes age não por falta de informação, mas sim por descuido. Tem o objetivo de fazer prevenção quanto a acidentes com choque elétrico com a comunidade. Tem que ficar longe mesmo da rede. Tem que ficar longe e manter uma distância segura. Aproveitando, falando de choque elétrico, que tem a pipa aí, tem uma tal de linha chilena que está rodando no mercado agora, que você não precisa fazer o cerol. Essa linha chilena, ela já vem com o elemento que corta. Lá não sei qual é o produto, se é vidro, o que é, mas corta. Linha chilena. Molecada, atenção para esse negócio aí, viu? Vai cortar pescoço de motociclista aí, vocês vão ver só o que vai sobrar. Atenção aí, molecada. A linha, a pipa caiu, abandona, hein?